Um CP Marta O tabaria do anto O GL Não há algum tempo O tabaria do anto Tá pegando as ideias E as banada da quebrada Tá pegando as ideias E as banada da Annar Pode lançar, faz ser show 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 Yeah, Jane E Gino RV Pras moleque tá no palio Eu vou tratar com educação Pras moleque tá no palio Eu vou tratar com educação Cê pode ou não pode? ou pode? Bater a xereta no chão Para as moleque tá no palio Eu vou tratar com educação Pra mulher que tá no baile, eu posso atacar com educação Se pode, não pode, não pode, bate a gerença no chão Se pode, não pode, não pode, bate a gerença no chão DJ e Gino RV, o bravo tá online Pega a referência, mas não confia o tema não arrombado